Salve rapaziada, Teus Vlog com mais um vídeo pra vocês, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, vocês devem estar se perguntando Ué, mas cadê o Rosilei? Por que que o Teus tá começando o vídeo, galera? Tá, eu e a Severina aqui, ó, Severina, olha pra cá, dá um salve pro público aí, Severina Olha aí, rapaziada, a Severina tá, ó, sapatão novo, bonitona E galera, é o seguinte, mano, no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou trollar o Rosilei, galera Eu tô com um remedinho aqui, ó, dá uma olhada aqui pra vocês verem, ó Tem só um pouquinho, galera, só que é o seguinte, ó, Severina vai pingar, vai jogar aquilo ali dentro de um copo de água, galera A Rosilei vai ficar com sono, o objetivo é o que? A gente levar o Rosilei pra cama E galera, eu vou levar a Severina pra dormir junto com o Rosilei, mano, o Rosilei vai achar que é a mulher dele, entendeu? Ele tá lá dentro, tá no banheiro, ele pediu pra nós começar o vídeo pra ele aqui Severina, não come isso aí não, Severina, tá aqui, Severina, não come não Dá aqui pro Rosilei, não vê, esconder pra ele não ver, esconder pra ele não ver Não, não come não, não come não, você vai dormir, é ele que tem que dormir Severina, Severina, dá aqui pra mim Olha aí, rapaziada, ó, ó, só tem um pouquinho, galera, ó, é muito forte esse negócio Vamos lá dentro, Severina? Vamos entrar? Vamos atrás dele? Rosilei, olha, rapaziada, ó, é o jeitão dela, vai que vai Não, eu vou guardar, Severina Não, ah, já, vamos lá pingar então, vamos lá Rapaziada, ó, aproveitar que ele tá no banheiro, eu acho que ele tá no banheiro ainda Vamos entrar lá dentro? Cadê ele? Ele deve estar no banheiro, ele deve estar lá em cima Cadê ele? Ah, ele tá ali, ó, ó, tá comendo Pera aí, Severina, Severina, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Aí você pinga, tá? Demorou? Então vai, fechou então Rosilei! Oi! Como é que tá aí? O que que você tá... Oh, 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 mas só come também o homem Ô, deixa eu falar um com você O que que tá acontecendo? Você chega aqui, você chega aqui, você nem toca mais Nem, não, nem toca mais, a casa... Interfone? Já tô até com a chave, já tô até com a chave da sua casa, Rosilei Olha aqui, rapaziada, olha quem que eu trouxe aqui, ó, olha quem que eu trouxe aqui, ó Tá louca pra te ver, Rosilei? Ah, tá comendo orgutinho, rapaziada Tá com fome? Meu Deus do céu, olha aqui, rapaziada, olha o tipão disso, ó Vai lá, Severina, do lado dele, vai lá do lado dele Rosilei, calma, hoje o dia especial, o dia especial hoje da Severina, vem aqui, deixa eu te... Vem aqui que a gente vai conversar, vem aqui Por quê? Ó, vou falar um negócio pra você, ó Não, o senhor orgutinho, não, é, pode ficar de boa, pode ficar aqui mesmo, Rosilei, ó Que que foi, Deus? Ó, ó, eu vou falar um negócio pra você, você perguntou o quê pra mim? O quê que você falou pra mim, Rosilei? Agora? É? Não lembro, deixa eu te... Ah, do Adevaldo, você perguntou Eles tão tudo lá na baia, Rosilei Tão tudo lá na baia Você vem com ela sozinha no carro? Eu vim com ela sozinha no carro, Rosilei Você acredita nisso? Você vai vir em cadeira Tipo um... Não, mas não é não, não é não, não é não Não, não, não é não Vai fazer uma surpresa pra você, Rosilei Especial Eu gosto de surpresa Você gosta de surpresa? Eu gosto Hã? Eu gosto Cadê a... Ô, Severina, tá tudo certo aí, Severina? Por que que eu não posso olhar? Não, você não vai olhar Mas vamos te dar um negócio pra você tomar, Rosilei Que... Especial, velho É um negócio muito gostoso, muito saboroso Você não tá com um pai assado? Não Não, olha aí, rapaziada Achando que eu tô com um pai assado Severina, não é que tá com um pai assado? É, vai dar força Vai dar força pra você, Rosilei Você tá muito fraco, eu acho Ultimamente Eu tô precisando, hein Você tá precisando O que é? A barriga? Ei, Severina Assim, Rosilei A gente vai dar... Olha lá, cadê? Olha lá, vai Severina, vem aqui Deixa ele tomar, Severina Vai lá tomar Deixa eu filmar de perto pra vocês ver, galera Ó, ó Olha o produto aqui, Rosilei Dá uma olhada nisso aqui, cara Ó, a cor, Rosilei É meio diferente mesmo, mas... Não mijou dentro não pra xixi Não, ó Que xixi, rapaz Vou dar uma olhada aí pra vocês verem aí, ó Ó, é uma cor meio diferenciada Ô, Severina Você acha que vai dar bom ou não? Ô, Severina Não vai xixi sempre não, né? É pra você ficar forte, rapaz Olha lá, pra você ver É pra você ficar forte, ó Não toma não, Severina Deixa com o Rosilei É pro Rosilei É pro Rosilei Ó, tá ali É pra perder barriga? É pra ganhar força Ganhar força Mas por que ela fica ali, ó Não, Rosilei Isso aí é um caso perdido Você sabe disso, cara Isso aí é um caso perdido Aí, ó Ó, ó, ó Dá uma olhada Deixa eu tomar Vamos ver, rapaziada Rapaziada, ó Ó, a gente Mano Falar pra você A gente tá anunciado Tá tomando, Severina Tá tomando Tá tomando Tá gostoso, Rosilei? Tá gostoso, Rosilei? Tá gostoso? Tá Toma tudo, hein Eu quero ver Toma tudo Rapaziada Eu acho que Aquilo ali dá efeito muito rápido Com três minutos Já começa a dar efeito, mano Dá sonolência Ele vai ficar Sonolento Ele vai começar a dar sono nele E, ó, tá lá pro fundo Ele vai começar a dar sono nele E é o seguinte Hora que dá sonolência Eu vou levar ele pra lá Pra cima E a Severina vai dormir com ele Quem que tá assistindo aí Que não é inscrito Se inscreve no meu canal O link tá aqui na descrição O que que foi, Severina? Tomou tudo? Meu Deus do céu, Rosilei Você gostou? Não, é gostoso Aí a Severina tá falando Severina tá falando Que você vai ficar fortão Vai ficar fortão Ô, Severina Vai ficar fortão Adorei, gente Você adorou, Rosilei? Após Gostou? Saboroso? Não, fala a verdade Saboroso, Rosilei? Um sabor assim de De abacaxi Com menta Saboroso, Rosilei? Nossa Delícia, né? Gostoso, hein? Não tem mais não? Não Ei, senta aqui um pouco, Rosilei Senta ali no sofazinho ali Vamos Trocar ideia ali um pouco, ó Mas por que vocês estão? Não, mas porque nós estamos o quê? Mas Severina Oxe, nós viemos aqui hoje só pra Ai, Severina, Severina Tô de zoio no C, Severina Ei, Severina Quer sentar aí? Aí, isso Aí, ó Ó Vai vendo, galera, ó Severina, senta do lado dele aí Ô, Rosilei, ó Ela tá... Meu Deus, mas por que você tá sentindo? Não, ele tá como? Ele tá de boa, Rosilei Não, o que é te trolando? Não, o que é te trolando? Cadê o Deval? O Deval tá por aqui não, né? Não, a Deval tá lá na baia A Deval do Sandoval tá lá na baia, ó, rapaziada Ó O que é que tá passando a mão na minha barriga? Você tá de cria, Rosilei? Parece que ela tá... Porque ela tá passando muita mão na minha barriga Tá de cria o homem Ó Ó O que é que ela tá fazendo muita carinha, Rosilei? Eu, Rosilei, eu vou falar pra você que a Severina ultimamente tá meia... Ela tá carente, Rosilei Severina tá carente Tá mesmo Por que você tá coçando o olho, Rosilei? Assim? Ah, cara Hã? Por que você tá coçando o olho? Ó, rapaziada, ó Eu fiquei zonzo Você tá zonzo? O que? Severina, faz carinho no Rosilei aí, Severina Faz um carinhozinho nele e tal Rapaziada, tá dando certo, tá dando efeito já, hein Tá dando efeito, tá dando efeito Faz carinho nele, Severina Passa a mão, passa a mão Aí, rapaziada, ó Rosilei tá dando certo Tá dando certo o negócio Ó lá, lá, tá zonoleta Oi Tá rodando tudo Tá rodando tudo, Rosilei Mas como assim? Tá Mas, Rosilei, você tá bem? Tá bem? Rosilei, o que que tá acontecendo? Tô caindo sono Você tá com sono? Olha aí, rapaziada, ó Rosilei, vamos pra cama, então? Vamos pra cama, então? Ô, Severina, cata ele aí, Severina Vamos levar ele pra cama? Rapaziada, ó Já começou a dar efeito, galera Mas vai levar, né? Vai trollar ele, Severina Vai levar ele Puxa, cai Ó, Rosilei Não cai não, Rosilei Segura ele, Severina Pelo amor de Deus Segura ele O homem é pesado, né? Eita bexiga, Rosilei Do céu Que que é Ó, Severina Rapaziada De salto alto Taman Ó, Rosilei Ó, ó Deus do céu Tá com sono Rosilei, mas tá com sono mesmo? Olha lá Severina Vai lá ajudar ele Pera aí, Severina Fica aqui Fica aqui Deixa eu ir lá Fica aqui Fica aí Fica aí Fica aí Ó, vamos ver ele Vixe, já até deitou Rosilei Rosilei Rosilei, acorda Já tá dormindo, homem Meu Deus do céu Acorda, fi Rosilei Melhor, a melhor Entrelagem Que eu já fiz Com o Rosilei Ó, ele já tá deitado Tá dormindo Vou explicar pra vocês entenderem Vou trazer a Severina Aqui, galera Ele vai achar Que é a mulher dele Eu vou ficar lá Na sacada Ali, tem a sacada Ali, ó Eu vou ficar de lá Filmando Eu vou cobrir ele aqui, galera E vamos ver o que que vai dar Ó Vamos cobrir ele aqui Na boa Vamos cobrir Coberta grande Da bexiga, rapaz Ó Cobrir o que Ó Vamos ver Olha aí, ó Cobertona Hoje a noite promete, hein Eita Deixa eu abrir aqui já, ó Eu vou ficar daqui, galera, ó Vamos ver se vai dar bom, ó Eu vou gravar Eu vou gravar, ó Vou gravar Daqui, ó Pra vocês, ó Deixa eu chamar a Severina Severina Opa Rapaziada Rosilei 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 Desmaiou mesmo, rapaziada Rosilei Olha Rosilei Desmaiou mesmo, hein Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver se ele Será que ele tá fingindo Ô, Adevaldo Você chegou, Adevaldo Ô, Sandoval Rosilei Sandoval e Adevaldo Chegou aqui, Rosilei Tá com sono Ixi, não quer nem saber Ô, Adevaldo Sandoval Ixi Rosilei Sandoval chegou Rapaziada do céu Vai dar certo Bora, bora Agora eu fiquei animado, hein Meu, já tá no jeito Já, olha aqui, rapaz Severina Ó Com toda a calma Vamos entrar lá dentro Vamos lá Você vai deitar Você vai deitar do lado dele Vai lá Vai Rapaziada, eu vou fechar a porta Vai lá, Severina Já vai lá Vai indo Uhul Olha aí, rapaziada Severina Severina, ó Deita, deita aí, ó Que eu vou filmar lá de fora Severina Não Deita aí Que eu vou me esconder aqui, ó Rapaziada, eu vou filmar daqui Eu acho Eu vou mover Você não tá aqui Quietinho aqui Ele tá Ele tá Ele tá desmaiado mesmo Ó Vamos ver o que que vai acontecer Ô, amor Você chegou Ele tá Ele tá achando que é a mulher dele Rapaziada Você chegou, amor? Tá achando que é a mulher dele Você chegou, amor? Meu Deus do céu Tá abraçando ela Subiu em cima Subiu em cima Rapaziada do céu Meu Deus Quanto tempo Que que tá acontecendo ali Meu Deus do céu Oi ali, rapaziada Amor Meu Deus do céu Amor Nossa, amor Você tá com o olhão grande? Amor 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 Tá achando que é a mulher dele, rapaziada Meu Deus do céu Tá comendo Olha 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 Meu pai amado Olha 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 Abrir Olha Meu pai amado Olha O DERRIC O DERRIC O DERRIC Entra devagar o que tá acontecendo Severina assim foi que que vocês aprontou Severina Severina que que vocês aprontou que que vocês aprontou ae vamos ver aqui ó acorda ele aí Derrick acorda ele aí Derrick tá nóis o homem tá desmarro acorda ele rapaz do céu acorda rapaz acorda rapaz acorda ele aí prepara a malinha viu cara prepara a mala agora agora acabou o relacionamento do Roseli tá achando que o Derrick nós deu um negócio para ele tomar mano aí é um negócio assim que deixa a pessoa desse jeito aí ó pessoa fica bobo tá ligado não é foi a trollagem do ano que mais feito de um sandoval homem oi rio Você dormiu com a Severina, Rosilei. Hã? Olha aí, Derrick. Não, agora eu sou o culpado. Rapaziada, ele que deita, ele que dorme, eu que sou o culpado. Você viu aí? Você dormiu... Não! O vídeo tá aqui no celular, depois você vai ver. Você vai ver, o vídeo tá... Severina, não para com isso. Não é por nada não, Derrick, mas rolou alguma coisa. Quem será? Ele tá com sono, ele tá com sono ainda. Olha aí, Rosilei. É, pode dormir, que a Tia Lu tá chegando. Deita aí, fica de boa. Que a Tia Lu tá chegando. Deita aí, Rosilei, fica de boa aí, que nós vai... Um parzinho de malha. Olha lá, a Tia Lu. Olha lá. Tá com sono, hein? Ei, ei, ei. Vai Severina, vai Severina. Olha, olha. Ai, ei, ei. Ai, meu Deus do céu. Ele tá com muito sono, ele tá com muito sono, Derrick. Olha, nem vou deixar a Tia Lu subir. Não, vamos Severina, vamos Severina. Olha lá, rapaziada, vamos deixar o Rosilei dormir ali, ó. Severina do céu. Vamos apagar a luz aqui, ó. Ó. É, parece que eu ouvi voz de mulher aí, Derrick. Quem chegou aí? Ah, não, é na mão não. Ah, quem que é que chegou aí, Derrick? Não. Quem que é que chegou aí? A Tia Lu. A Tia Lu? Vixi! Nós vai... Ah, eu não vou falar nada pra ela, não. Ó. O Rosilei vai ficar aí, rapaziada, dormindo, ó. Descansar. Ah, coitado, catou a Severina de jeito. Achou que era a mulher dele. Ei, você vai dar pano pra manga ainda, hein? Isso. Hã? Ó. O que que você acha daí? Não sei. Ó. Não, eu não tenho nada a ver com isso, ó. A culpa é da Severina. Aí, rapaziada, ó. Severina tá até mais jovem, parece, ó. Ó, ó, ó. Tá até feliz. Tá até feliz daí. Ô, Derrick. Ó. Você pegou pesado. Peguei pesado. Não peguei pesado, Pia? A Tia Lu é... Vai ficar braba, será? É ciumento. Pia, mas ele achou que era a Severina. Ele achou que era a Lu. Você deu uma coisa pra ele. Ele achou que... Eu dei um negócio, perdão. Ele achou que era a Lu. Pia. Não, já chegou a hora que a Severina deitou lá. Ele já catou abraçando ela. Você pegou ainda? Não, já foi abraçando ela e tudo. Rapaziada, o vídeo foi esse daí. Você deu pesado. A trollagem foi top, mano. O Rosileia vai dormir o resto da noite agora, né, Derrick. E assim, a Severina, essa... Ó, aqui, ó. Severina aqui, ó. O Dura é se ela aparecer grávida. É duro, hein? É duro, hein? Já ouviu o que é ditado? Cada um com seu BO. Esse BO é seu? Hã? Esse BO é seu? Não. O BO também não é meu, não, rapaziada. Esse BO também não é meu, não, rapaziada. Esse BO também não é meu, não, rapaziada. Não, antes de provar... O BO é só do Odelei. É do Osilei da Severina. Fui. Ó, voltou aqui. Ó, ó. Tá às onze ainda, ó, Osilei. Vai dormir, Osilei. O que vocês estão fazendo aqui? Então, Severina, leva ele lá pro quarto pra dormir. Não, não, não. Leva, vai, leva, vai. Não, não, não. Vai, Severina, leva ele pro quarto. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui em casa. Ué, né, ele tá... Cadê a minha mulher? Não tá aqui? Não, não tá aqui não. Só eu, Derrick, acabou de chegar aqui, ó. Severina, vai aqui. Nós veio gravar, mas você tá dormindo, Mike. Eu não sei o que tá acontecendo com você, Osilei. O que aconteceu com você? Parece que eu tomei um sonífero. Não, tá doido, rapaz? Que sonífero o quê? Não, Derrick, leva uma coisa pra mim, cara. Ai, Derrick, ó. O Derrick, você é pilanta. Você vai falar com eu? Você vai falar com eu? Você vai falar com eu? Nossa, se você falar com eu, eu dou um pau no seu, mano. Eu dou um cacete no seu depois, ó. O que foi? O Derrick, o Derrick. O quê? Ó, 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 ó. Vai acabar a amizade, hein, mano? Não, cara do céu. Não, não é nada que eu tô passando aqui. Ó, eu tô até suando, mano. Rapaziada, ó. O Osilei tá aqui, ó, pra vocês verem. Ele não tá entendendo nem o que tá acontecendo. Ele não tá entendendo nem o que tá acontecendo, ó. O Derrick, o Derrick, o Derrick é cagueta. Isso, meu sobrinho. O Derrick é cagueta. Ele vai falar, ele vai falar o que aconteceu. A única coisa que eu tenho que dizer é isso. Ó, ó. O quê? O quê? O quê que você tem pra falar pro Osilei? O quê que foi, Severina? Ah! Não, mas acabou. Acabou. Ô, Osilei, você tá bem? Olha aí, tá dormindo em pé. Torda, rapaz. Tá dormindo em pé, ô, Derrick. Tá dormindo em pé, mano. Ô, Severina, leva ele pra cama lá, pelo amor de Deus. Vai pra cama. Vai pra cama. Não vai pra cama mais, não? Vou finalizar esse vídeo aqui, porque o homem não tá aguentando, rapaziada. Olha aí, ó. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários, galera. Porque, ó, Osilei deu PT. Já era. Fomos.